Olá, bom dia. Bom dia, professor Roberto. Tudo bem com vocês aí? Eu vou pedir para vocês fecharem o celular na posição horizontal, assim a imagem de vocês fica clara na tela. Bom dia, Roberto. Oi, bom dia, Valéria. Legal. Hoje tem mais meninos do que meninas, hein? É, hoje não tem anos. As meninas estão mais presentes. Sejam bem-vindos, né? Eu ainda não conversei, eu conversei pouco, né? Então, bacana, bacana. Adoro quando a gente começa com novos alunos. E a aula nossa a gente faz simultaneamente no YouTube, né? Eu vou abrir aqui o nosso YouTube para fazer a aula também ao vivo. Vou dar um bom dia ao pessoal do YouTube e a gente já vai falando com vocês aqui no Zoom e com o pessoal no YouTube. Aqui no YouTube a gente já iniciou. Bom dia, pessoal aqui no YouTube. Sejam bem-vindos. Sou Roberto aqui, fazendo mais uma live aqui no YouTube e também aqui no Zoom, né? Hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Eu sou Roberto Rodrigues. Eu dou aula de reflexologia, atendo meus clientes aqui para o cara. Vamos aí. Esse momento aqui de perguntas e respostas é um momento que eu coloco... É um momento gratuito para vocês. Terão quase uma hora aí comigo, perguntando, tirando dúvidas e se alguém aí está afim de fazer o meu curso. Se tem dúvidas, manda lá, manda a pergunta. Eu vou abrir aqui no Zoom, fazendo uma chamadinha, né? Para conhecer mais de vocês e onde vocês mandam. Valéria, bom dia. Valéria, bom dia. Bom dia, Roberto. Valéria, você fala de qual cidade? Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Você também viu. Então, bom dia para o Márcio. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Márcio e Tayane, né? É o seu perfil, né? É a sua esposa? É, Tatiana. Ah, Tatiana. Desculpa, Tatiana. Márcio, você fala de qual cidade? Itaguari, Goiás. Goiás. É a primeira vez, né, Márcio? É a primeira vez que eu consigo conexão. Legal, legal. Seja bem-vindo. A Valéria, eu acho que... Eu já tive... A gente já teve alguns contatos aí via WhatsApp. Já peguei um apalpador. Um apalpador, não. Não veio o mapa. Agora vai... Daqui a pouco chegou o apalpador também meu, né, professor? Ah, legal. Estou lembrado, estou lembrado. Você comprou. É. E veio outro. Foi esse? É. Isso. Aí na segunda-feira o senhor ia enviar os apalpadores para a galera toda e ia o meu junto. Isso. Já chegou aí o material? Não chegou ainda não, professor. Eu até estou surpreso porque o mapa chegou com 11 dias. 11 ou 12 corridas. Alguma coisa assim. Deixa eu anotar. Mas deve estar estourando entre hoje, segunda, terça. Isso. Eu vou ver nas minhas anotações que eu tenho tudo guardadinho, né? E eu tenho que fazer o acompanhamento certinho. Beleza? Tá. Eu até estou te devendo, na verdade, o fato de... Na hora que der certo, aí você deposita, está tudo certo. Tá bom. Bom dia para o Marcos. Oi, Marcos. Bom dia. Bom dia, professor. Beleza. Beleza. Deixa eu fazer um depoimento aqui, rapidinho. Eu peguei uma apostila com você aí e a apostila veio mais do que eu imaginava que viesse. Também é uma coisa mais simples, mas é muito boa essa apostila. Aquela ainda, inclusive, vem com os vídeos de YouTube que, além da explicação que a gente lê na apostila, a gente vê os vídeos falando sobre o assunto. Achei muito interessante. Não sabia que ela vinha com tanto bateria, um conteúdo assim. Isso. E outra coisa, eu tenho duas perguntas para fazer depois. Não sei se faz agora, depois você pode. Pode dizer sim. Deixa eu só anotar aqui a cidade sua. Paulo Afonso, Bahia. Paulo Afonso. Semana que vem eu vou pedir um mapa desse e um apalpador também. Legal, Bahia. Então, legal. Seja bem-vindo. Então, vamos aproveitar ao máximo nossa aula. Pessoal aqui do YouTube, né? Pessoal que está chegando aí, façam suas perguntas, né? A Bonice e Tereza, dê um bom dia. A Roseli Dias já deu um bom dia também. Então, além de dar um bom dia, bom dia para vocês, mas façam perguntas, tá? Eu vou respondendo o YouTube e respondendo o Zoom. A gente está gravando aqui no Zoom, tudo bem? Tudo bem. Depois... Posso fazer uma pergunta, Abraço? Oi? Posso fazer uma pergunta agora ou depois? Pode, pode fazer agora. Manda lá. Duas perguntas que eu quero fazer. Eu vi num curso recente, acho que foi até na apostila lá, o mapa do senhor que explica lá. A minha pergunta é a seguinte. O coração, ele trabalha nos dois pés ou num pé só? Eu entendo que o coração está nos dois pés. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta seria, a pessoa que sente muita cócega no pé, como faz para não conseguir fazer a massagem, a reflexão? Porque tem gente que não consegue nem se tocou no pé, a pessoa já não consegue de cócega. São essas duas perguntas. Vamos lá. Então, o coração, para mim, no mapa que a gente trabalha, é que aqui no computador, se eu tirar aqui, se eu mexer, vai dar uma capaz de cair a conexão. Mas o pessoal, vou mostrar para o pessoal do YouTube, vocês vão ver agora. Deixa eu virar aqui o celular, estou gravando no YouTube. Então, o coração, o pessoal que está vendo aqui, é o coração no pé direito, coração no pé esquerdo. Então, e no mapa, eu só não vou tirar vocês aqui do zoom aqui, que está no computador, um monte de fio aqui, se eu mexer, é perigoso cair a conexão. Então, o coração em nossos pés, pé direito, pé esquerdo. Então, debaixo do dedão, nessa região aqui, nessa região aqui, é o coração, pé direito e coração também no pé esquerdo, na mesma posição. O que a gente pode ter, é que tal, provavelmente, no pé esquerdo, a gente tenha mais coração. Vamos pensar assim, tem um pouco mais o coração, mas ele está nos dois pés. Por quê? Porque o coração, eu quero que vocês coloquem a mão no seu coração, onde que ele bate, onde que ele está o coração? Está no lado esquerdo, certo? No lado esquerdo, né? Ele está no meio, mas se a gente coloca a mão no peito, no lado esquerdo, a gente sempre bateu. Estou sentindo? Mais para o lado esquerdo. Isso, se eu coloco a mão, coloquem a mão. Olha, vocês aí, que estão em aula, aqui no zoom. E você também no YouTube, no YouTube a gente está gravando, né? E aqui no zoom também está gravando, tá? Coloque a mão no peito, no lado direito. Você sente um ecozinho do coração. Se você colocar a mão no peito, né? No lado esquerdo, você vai sentir efetivamente o coração. Então, o coração, ele está mais no lado esquerdo do que no lado direito. Reflexologia, nós temos ele no pé direito e também temos o pé esquerdo. Então, dentro desse conceito, nós temos realmente ele mais presente no lado esquerdo. Porém, no lado direito também a gente tem como trabalhar ele, tá bem? Esse é um entendimento que eu tenho, me faz mais lógica isso, tá bem? Agora, a respeito de cócegas, é uma pergunta que de vez em quando chega, né? Que é interessante. E não é, para mim, não é muito recorrente nisso, as cócegas. É um outro cliente, eu vou falar, ó, não dá cinco clientes que eu atendi até hoje com essa questão de cócegas. Às vezes, sabe o que eu acho? Quando a gente está aqui em aula, e em aula o Roberto vai espremer um pouquinho vocês, tá bom? Eu quero que vocês aprendam, tá? O que eu percebo, que eu começo agora a perceber dos alunos, né? Que os alunos, ó, a gente está em aula, e em aula eu preciso espremer, então eu preciso forçar um pouquinho vocês. Eu percebo, tanto que esse assunto está vindo à tona, só que, para mim, isso não é uma verdade. Sim, Jói. Essa recorrência, que a mim, que atendo bastante, não é uma verdade, tá? Ô, Márcio, coloca o seu celular aqui na horizontal. Então, para mim, Roberto, eu vou tomar uma multada aqui, para eu poder ficar, se eu não ficou ouvindo. Então, essa sensação de cócegas no pé, para mim, Roberto, não é uma verdade. Isso acontece? Acontece. Mas para eu que atendo todos os dias, atendi já muitas pessoas, já tenho aí cinco, seis anos atendendo clientes. Ora, não dá uma mão cheia de clientes que me relataram cócegas daquele pavor, sabe aquela coisa, de colocar a mão no pé. Então, o que eu percebo é que, talvez, é uma resistência do próprio aluno. O aluno começa a colocar barreiras que ele coloca. Imaginando que o cliente vai ter essa barreira. Porque eu não tenho, no dia a dia, no dia a dia, eu não tenho essa questão. Não deu cinco clientes no total de ter essa sensação. Agora, quando isso ocorreu, o que eu fiz? O que eu faço? Primeira coisa, não é não respeitar a cócega do cliente. Senão, é não respeitar. E sim, não dá muita vazão. Não dá muito valor a isso. Porque se eu começo a dar muito valor à cócega que ele tem, ou que ela tem, eu vou aumentar isso nele ou nela. Então, o que eu faço? Eu levo a conversa com o cliente, que tem que ter sentado. Os pés na minha frente. Já descalçou, está com o pezão lá, mas eu ainda não toquei no pé. E, evidentemente, eu não toquei. Então, eu vou conversando. Vou conversando. O assunto, pode ser qualquer tipo de assunto, que você tire o foco do seu cliente da questão da cócega. Então, você tira ele da caixinha dessa cócega, dessa sensibilidade maior. E você vai batendo papo, trocando ideia, enfim, qualquer tipo de assunto. Que na hora vir, e que você vê que está fluindo, está sendo gostoso de conversar. Do nada, aspas, do nada, você pega e toca no pé do seu cliente. Está conversando e tal, aí se toca. Segura o pé do cliente, não olha para o pé, continua olhando no olho do cliente. Toca no pé do cliente e continua a conversa. Tatatá, 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 é o futebol, ou é a culinária, ou é a política, ou tatatá. E não dá foco no pé. Não dá foco no pé. Aí o seu cliente, ele não vai focar no pé. Porque se você pegar no pé e olhar para o pé, ele vai querer puxar. Você vai aumentar aquilo nele. Então você tem que tirar ele do foco. Daqui a pouco, você vê que a conversa está fluindo. Você já fez isso com intenção, mas ele tem que perceber que você fez isso de uma forma natural. mas você fez pensado. É estratégico. Aí vai, papo, vai, papo, vem, papo, vai, papo, vem. Daqui a pouco, você coloca a outra mão no pé dele ou dela, né? E continua a conversa. Tá, tatatá, tatatá, vai conversando, conversando, já vai pegando, já vai fazendo alguma coisa, coisa e tal, parará. Daqui a pouco, passou um minuto, dois, e você está com a mão no pé do seu cliente, ou do seu cliente. E a coisa está fluindo. Aí você... Ou seja, essa resistência, você tem que tirar o seu cliente dessa caixa de resistência. Fazendo isso, ele ou ela, daqui a pouco, você até brinca. Ó, estou com a mão no seu pé. Cadê a sua cóssega, né? Às vezes eu até brinco e tiro um sarrinho do meu cliente, né? Aí ele fala, ah, que verdade, você está com a mão no meu pé, eu nem percebi. Entendeu? Então, você precisa mudar o foco do seu cliente. Tá bem? Eu queria perguntar para o Marcos, Marcos, esse primeiro comentário que eu fiz, é uma resistência sua ou é realmente uma resistência de várias pessoas que comentam? Deixa eu te falar. É o seguinte, eu frequento o centro espírita aqui e faço fitoterapia nos pés. Banho nos pés com inchado, né? E essa pessoa, essa moça, ela, quando veio fazer esse trabalho de fitoterapia, ela não deixava pegar no pé por causa das cóssegas que se sentia. E ela, ela tem fibromialgia e eu quero fazer o tratamento com ela da reflexologia e ela está se negando a vir por ela ter esse problema de cóssega, entendeu? Ela está botando a dificuldade de vir pelo problema da cóssega. Então, é uma realidade dela, não é minha. Eu estou tendo a traseira para fazer a reflexologia para cuidar da fibromialgia dela e ela bota essa dificuldade dizendo que não vem pela cóssega que sente que não consegue e ninguém pega no pé dela. Esse é o motivo. Isso. Então, vamos lá. Fibromialgia. Juntou fibromialgia e cóssegas, né? Duas questões extremamente importantes, né? Aí, na minha mente, começa a me passar o seguinte. Então, a gente está aqui em aula, eu me tenho como especialista em fibromialgia porque eu me coloco como especialista. Porque todas as pessoas que me procuram com essa questão, eu consigo melhorá-la. Se eu consigo melhorá-la é porque eu sei fazer. Se eu sei fazer, eu sou especialista. Então, eu faço um desafio aberto. Qualquer pessoa que sofra com fibromialgia, tem que fazer terapia comigo. Se não gostar, não melhorar, não precisa nem pagar, tá? É um desafio aberto. Com todo respeito. Para todos que têm. Enfim, fibromialgia. Muitas das vezes, ó, a gente está aqui em aula, né? Em aula, eu vou pegar um pouquinho, eu não vou avançar muito, mas eu vou avançar um pouco. Só lembrando que a segunda parte da aula, quem quiser participar da aula das 11 horas, é uma aula que eu falo coisas mais abertas, né? Que eu solto os meus cachorros, eu falo o que eu penso, porque aqui eu preciso me reservar um pouquinho. Mas, de repente, essa sensibilidade das cócegas que a sua cliente tem, né? E a negação dela em vir fazer a terapia, olha, provavelmente, é mais uma justificativa ou aquilo que a gente chama de ter muleta para não vir para a terapia. Porque ela vindo para a terapia, ela, de certa forma, ela sabe que você vai mexer em algumas áreas que ela não quer mexer. Então, eu me justifico, a Lucy concordando comigo. Bom dia, Lucy. Bom dia. Ela se justifica que ela tem muita cócegas, que ela não vai suportar a terapia, então, ela prefere ficar no mundo dela do que experimentar o novo. Pode ser isso. Então, a minha dica, Marcos, já que você trabalha com outras técnicas, pelo que você comentou, convide ela para vir sem falar em reflexologia, entendeu? Não toque no assunto da reflexologia com ela. Fala, vamos lá, vamos fazer uma técnica, uma terapia, um relaxamento, coisa e tal, conversa. Ou seja, a gente que é especialista em fibromialgia, eu preciso entender a cabeça dele, processar na minha mente de repente o que passa na cabeça dele ou na cabeça dela e como um pai e uma criança, eu preciso contar uma historinha para convencê-lo a ver. Depois que veio, você começa a fazer um trabalho, faz aquilo que você sabe sem fazer reflexologia. Ela vem uma vez, semana que vem vem de novo, aí ela vai começar a ter confiança no seu trabalho, confiança em você. Eu tenho muita convicção que depois de uma, duas, três conversas que você teve com ela, você vai chegar nos pés dela e conseguir fazer a massagem e começar a derrubar esses bloqueios que ela possa ter. Eu acho que é por aí. Entendi, professor. Gratidão. Ok? Fritos Legenda Adriana Zanotto